Música 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 De manhã cedo Quase 10 horas da manhã Tamo indo pro Primeiro ensaio Música 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 oi 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 já Vá, vô, vô, me enfo aproxima aí Vá, vô, vô... Vá, vô... Vá, vô... Vá, vô, vô... O que é isso? 1, 2, 1 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Tchau, tchau Tchau, tchau